Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados. Na segunda-feira estive no Distrito de Biseu com dirigentes da Cooperativa Agrícola de Tábora, Moimenta da Veira, e com a União das ADS, Organizações de Produtores Pecuários da Veira Alta. E estranha é a sensação, Srs. Deputados, de que os problemas detectados na visita à mesma região há um ano tenham sido congelados. São os mesmos. Os mesmos, aliás, de uma visita da Comissão da Agricultura de há seis anos. Os mesmos com um pequeno grande pormenor. Há um ano havia expectativas, que hoje se frustraram, se esvaziaram completamente. Bastou um ano, Srs. Deputados. Tantas promessas, Srs. Deputados, do PSD e CDS. Tanta e quase sempre justa oposição à política agrícola do Governo do PS Sócrates. Tanta crítica e propostas alternativas para, depois de um ano de Governo, certamente com outra incenação, reproduzirem o essencial dessa política. Argumentarem como argumentava o PS. Fazerem o que fazia o Ministério da Agricultura do PS. Isto é, pouco zero. Com situações como no Douro ou na Sanidade Animal, que não tendo sido sanadas, se agravaram brutalmente. PSD e CDS sabiam o que fazer na Agricultura. Hoje não sabem. Desaprenderam rapidamente. Srs. Deputados, na segunda-feira, na principal organização de produtores de maçá da Beira Alta, fiquei a saber que a região, que podia dar um forte contributo para comatar as cerca de 200 mil toneladas de maçá que o país importa, não o faz, porque o Estado português não assegura condições mínimas necessárias para que a produção se expanda. Precisam de mais 15 a 20 mil toneladas de frio e o PRODER ainda não foi capaz de assegurar a ajuda necessária. Precisam de um seguro de colheita acessível e eficaz, mas se o anterior sistema não era bom, este Governo alterou tarde, mal e a más horas, agravando os custos dos prémios e mantendo um sistema desadequado para a região. Os agricultores produzem 40, 50 toneladas por hectare, mas as companhias de seguro acham que eles só devem produzir 25 toneladas por hectare, que é o máximo, o valor máximo que aceitam segurar. E o Estado, muito a carrasco. Na vinha, na grande maioria dos casos e na região do Douro, pura e simplesmente não se fez. E nos hortofrutículos como no tomate, as companhias recusam-se a fazê-lo. As verbas disponíveis apenas permitem segurar 10% da produção de uma fileira, que vale 250 milhões de euros, 90% para exportar. Mas o Governo acha mesmo que o seguro agropecuário pode ser apenas um instrumento dependente das partes, nada tendo um Estado a ver com o assunto. Os agricultores para produzir maçã precisam de água. E como resultado das promessas disputas de anos do PS e PSD locais, nem grande barragem, nem pequenas charcas. Precisam de investigação e desenvolvimento. E sucessivos governos deixaram de desativar a estação fruteira da Estação Agrária de Miseu. Precisam de uma concepção de fileira. E o que há é o vazio dos serviços oficiais de palparados de meios e recursos humanos. E peiram no ar e na terra os riscos do fogo bacteriano que do Oeste já atingiram fortemente por mais do Distrito, mais a Sul. Ainda não chegou, felizmente, à Beira Alta. Sem resposta adequada do Governo. Na segunda-feira, na União das OPPs da Beira Alta, envolvendo seis cooperativas e quatro associações de produtores pecuários, ficamos a saber que, apesar de todos os alertas escritos e orais do Grupo Parlamentar do PCP, nomeadamente em todas as audições com a Senhora Ministra da Agricultura, a meio do ano de 2012, as associações não só não receberam o que falta do 2011, e é muito, 60% a 70%, como ninguém lhes diz como vai ser em 2012. Trata-se de estruturas que têm de pagar salários, segurança social, produtos veterinários, transportes e outros custos da atividade de sanidade animal. A Senhora Ministra criou uma taxa para obter receitas para pagar a sanidade animal. E quando vão pagar? Não se sabe. E quanto vão pagar? Não se sabe. Lembra-se que PSD e CDS eram, há pouco mais de um ano, contra a passagem dos custos de sanidade animal para cima dos produtores. Mas é o que está a acontecer. Estamos a falar de pôr em causa um património de saúde animal que significou o investimento de muitos milhões de euros de fundos públicos. Falamos da falta de resposta a problemas que têm graves implicações de saúde pública e que podem penalizar fortemente a nossa exportação de produtos pecuários. De que está o Governo à espera para agir? De algum desastre, a situação é insustentável, dizem os responsáveis de centenas de explorações pecuárias da Beira Alta. Senhores Deputados, mas o rosário dos problemas é muito maior e não há projetos de resolução que valham a PSD e CDS e atenuem a gravidade das suas políticas. Por exemplo, aprovámos nesta Assembleia um projeto de resolução de apoio ao desenvolvimento do regadio e até um específico sobre a situação do Baixo Volga Lagunar. Consequências práticas. Zero. Um regadio de sabarixos cabanelas em Vila Verde, ninguém sabe porque não se iniciou em setembro. O que se sabe ao certo é que a reprogramação do PRODERE deu uma talhada de 150 milhões de euros nestas dotações. Por exemplo, no apoio à floresta. O que aconteceu foi uma reprogramação do PRODERE com um corte, um fogo florestal equivalente a 150 milhões de euros. E, entretanto, pairam notícias de ameaças graves sobre as terras baldias, cuja lei, a senhora Manista diz que vai ser alterada e incluída na Bolsa de Terras. E surgem as notícias de que o Governo pretende concessionar a privados a gestão de matas públicas. O que é isto, senhores deputados? Terá isto alguma coisa a ver com as declarações do duopólio das celuloses de que tem falta de matéria-prima quando há mais de 10 milhões de metros cúbicos de eucalipto de pé que já deveriam ter sido cortados? Por exemplo, no próprio PRODERE, depois de todos os discursos que aqui ouvimos, certo é que continua um atraso no pagamento e que ao ritmo de execução a que se chegou no fim de abril, não é no presente ano que se vão gastar as verbas disponíveis no Orçamento de Estado. Por exemplo, o leite. Depois de tudo o que disseram o PSD e o CDS sobre esta produção, o preço de leite caiu desde janeiro de 2,5 cêntimos, enquanto continuam a subir os custos de produção, eletricidade, gás óleo, palhas, as rações tiveram uma subida brutal. E quando os preços no consumidor não baixaram, subiram. E tudo acontece apesar da criação da parca. Um relatório do Gabinete de Planeamento não deixa dúvidas sobre quem se tem apropriado de margens excessivas na cadeia de valores, de quem paga os saldos da grande distribuição, de quem paga o circo de animais domésticos em Lisboa. E tudo acontece no setor que tem sobre a cabeça o cutelo do anunciado fim das cotas leiteiras da responsabilidade de PS, PSD e CDS e a quem o atual Governo cortou 16 milhões de euros que estavam consignados exatamente para o setor leiteiro. Por exemplo, no Douro, onde o Governo não encontrou uma só resposta para uma região em estado de cataclismo econômico-social. Ou melhor, avançou exatamente com as propostas do anterior Governo PS para a Casa do Douro. Propõe exatamente o que propunha o Governo PS para travar a falência em curso das adegas cooperativas. A falência, diga-se, de algumas das maiores adegas da região, Santa Marta, de Pena Guião, a Lijó e etc. Não demito, deu uma, avançou com uma alteração do quadro legal do IVDP, Instituto de Vinho de Douro e Porto, que não só confirma as expropriações feitas por Jame de Silva ao Douro, caso do cadastro, como reforça a governamentalização e consolida o IVDP como uma extensão do Ministério das Finanças, Direção-Geral de Contribuição e Impostos na coleta de impostos extraordinários à região do Mercado de Douro. E por testar a um PS e CDS na oposição, com o novo, de 8 milhões de euros feitos em 2011. Bom terminar, Sr. Presidente. Senhores Deputados, tudo isto cai em cima do reforçado e renovado ataque aos serviços públicos e à presença do Estado no mundo rural e no interior do país. Ontem fiquei a saber que o Ministério da Saúde se prepara para desativar 13 estruturas do INEM em Vieira do Minho, Cabeceiras e Celurico de Basto. Não bastam os encerramentos e ameaças em curso nas unidades de serviços de saúde, na rede escolar, nos serviços de finanças, nos transportes ferroviários. Não basta transformar os cidadãos dessas regiões em portugueses fortemente discriminados no acesso à saúde. Também o INEM os vai deixar. Também os tribunais. Olhem para a proposta do Ministério da Justiça para trás dos montes e o alto de ouro ou para a guarda. E no fim da linha, a reforma do Miguel Relvas, PSD, CDS, para extinguir as freguesias. De facto, melhor mesmo é apagá-las do mapa que os cidadãos já lá não estão. Beleza!